A classe econômica nacional considera que existe uma causa próxima face à previsão da economia e que, de acordo com o Economist Intelligence Unit, se vai manter em restrição até 2020, prolongando o crescimento negativo nos últimos anos devido à descida do preço do petróleo desde o verão melhor de 2014. No seu último relatório divulgado quarta-feira, os peritos daquela instituição apontam que, apesar da introdução de numerosos incentivos fiscais, tem sido difícil Angola atrair investimento internacional para recursos petrolíferos nas águas ultraprofundas, onde o preço do petróleo é mais elevado. De acordo com o economista Carlos Rosado de Carvalho, o facto resulta das políticas que estão a ser gizadas, mas que são necessárias para o bem da organização interna do setor. O economista falava hoje, no espaço, economias sem marcas. Vamos acompanhar nos próximos tempos o que é que vai acontecer. Mesmo sem a inversão da curva, antes da inversão da curva, o economista já falava em recessão para Angola. Enfim, pelo menos em 2019, toda a gente apontava para a saída da recessão. Os dados do Banco Nacional de Angola não são os melhores, os próprios dados do Instituto Nacional de Estatística. Mas no nosso caso, existe uma causa próxima, e essa causa próxima são as políticas que estão a ser seguidas, que são políticas recessivas, mas, do meu ponto de vista, necessárias para que possamos arrumar a casa. E então, a partir de 2021, por aí, nós começámos a crescer e ter um crescimento sustentável, porque assentem bases sólidas e não como o crescimento que nós fomos tendo até aqui, e que foi, sobretudo, um crescimento impulsionado pelo petróleo e, portanto, sem bases muito sustentáveis. Enfim, vamos acompanhando aqui nos sem marcas a evolução, não apenas da economia mundial, mas também da economia angolana, e seguramente que vamos tendo novidades nos próximos dias para ver se esta inversão da curva veio para ficar, ou se é uma coisa breve e passageira. Os últimos dados disponíveis sobre o andamento da economia angolana registram uma recessão de 1,2% no ano passado, segundo a revisão feita pelo Instituto Nacional de Estatística no final de julho, que melhorou a previsão de crescimento negativo de 1,7% para 1,2% do PIB.